12 horas e 16 minutos, só corrigir o horário do Art Music, eu falei 11 horas, é de 11h30 a 12h30, 11h15 a 12h30, 11h15 a 12h30 ao vivo aqui pela TV em Tempo nesse sábado agora, 11h15 a 12h30, 12h17 agora, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos lá, agora Tô Chique no ar. A Jean se põe toda na pose, né? Você vê a Jean, a Jean fica toda assim. Tava com saudade de mim, Márcia? Saudade! Eu fico falando que eu fico torcendo pra chegar aqui na quarta-feira logo, né? Tu fica, né? Pra apresentar o programa. Hoje é quarta. Percepcionalmente, essa semana a gente, ele torce tanto, ele quer chegar tanto que ele antecipou o dia. Antecipou o dia, né? E hoje chegou na quarta-feira. Chegamos na quarta-feira aqui pra apresentar agora Tô Chique pra vocês, né gente? Que nós estamos recheados de novidade. Hoje nós vamos ter imagem da loja Podium, tá? Nós vamos ter alguns modelos aqui pra mostrar pra vocês. E eu também quero aqui porque o Carlinho deu um close aqui, gente. Olha só essa poseira lindinha, esse acessório que eu tô aqui da Podium. Esse Jean é muito cheio de gracinha. Mostra aqui, Natal. Olha só que lindo. É lá da Podium, né? Lá da Podium. A Podium tem lindíssimos acessórios que você encontra lá na loja, tá? Olha só que lindo aqui, ó. Deixa aqui pra vocês aqui. Lá você não só vai encontrar a pulseira, como você vai encontrar o colar. Aqueles, na verdade... Acessório masculino, né? Sim, o acessório masculino lá atrás, recheado de novidade. E a camisa e a calça, claro, não poderia deixar de ser da Podium, né Márcia? Tudo da Podium. Você foi lá com a Priscila Gama, né? Vamos lá. Nós vamos trazer agora imagem pra vocês. Passa a imagem pra gente assistir. Mostra aí como é que foi essa visita do Jean Carlos com a Priscila Gama lá na Podium. Olá, Márcia. É um prazer estar aqui novamente no programa da Comunidade, no quadro Agora Tô Chique, que essa semana, claro, tem que ter uma dica de moda, né? Com o estilista Jean Carlos, o estilista das estrelas, que já está aqui do meu lado. E a gente está aqui no centro da capital, na loja Podium Jeans, que inclusive é a loja que veste o nosso estilista toda semana em eventos, né, Jean? Isso mesmo. Hoje nós estamos com um programa bem especial, né? Viemos aqui na Podium conferir aquelas novidades imperdíveis pro final de ano, tá? Então, vai ser tudo surpresa. Fica ligadinho aí, gente, que a gente está cheio, recheada de novidade. E lá dentro já tem novidade. Vem aqui comigo que a gente vai te mostrar os detalhes de tudo que foi preparado hoje aqui. Olha só. Tem pra público feminino, tem moda masculina. O que não falta aqui é opção, né, Jean? É isso mesmo. A Podium, ela tem essa responsabilidade, né, gente? De buscar o que é moderno. Então, não só veste moda masculina, como veste moda feminina. E vamos mostrar pra vocês algumas peças lindíssimas que chegou em primeira mão, tá? A nova coleção. Tá lindíssima, tá impecável. E vocês vão conferir aí já já. A gente já está em novembro, né, Jean? Já tem muita gente começando a planejar aí como é que vai ser o fim de ano, qual roupa que vai usar. Tem muita gente querendo ampliar a renda. Então, é um bom momento pra gente falar de novidade, de moda e melhor, de dinheiro, né? De dinheiro, né? A mulherada que quiser ganhar aquele dinheiro, multiplicar sua renda, pode ela justamente dar essa possibilidade e responsabilidade, entendeu? Não só pelas peças lindas, impecáveis, com bom acabamento. Então, claro, né, gente? Vocês têm o que vir aqui conferir. Vocês estão vendo imagens, né, de todo o estoque abastecido da loja. Como a gente falou agora há pouco, tem moda masculina, tem moda feminina. E a gente já preparou uma coisa bem bacana pra você que está aí do outro lado assistindo o programa agora. Que são as tendências, o que que é moda, o que que está super em alta. O Jean Carlos vai dar dicas e melhor, ele vai mostrar pra você aí de casa como se vestir, né? Como andar alinhado. Adequadamente, né? O homem moderno, como eu costumo dizer. A PODE, ela tem não só essas responsabilidades, como a PODE... Olha só essa minha camisa linda aqui da PODE. Essa camisa lindíssima, conferido que é o novo lançamento da PODE, da PODE, juntar a gente. E não só as camisas PODE, como também as camisas sociais. Quer dizer, não é difícil andar, né, na moda, andar em alta, não. A gente tem que escolher também o lugar certo. Às vezes o homem, ele tem essa certa dúvida, né, de buscar aquilo que é moderno pra ele se vestir. Então, assim, a PODE, ela tem essa responsabilidade, entendeu? Não só com as calças jeans, como as camisas. Então, assim, aqui vocês vão conferir as peças lindíssimas. Então, a gente já separou aí alguns modelos. Eles vão mostrar pra vocês, né, na prática, de como andar bem, bem vestido e estiloso. Sim, aquele homem moderno, né? Aquela mulher moderna, que gosta de se vestir bem no final do ano. Então, ela já tá repleta de novidade, tá? Só peças únicas, exclusivas. Cada peça é lindíssima pra moda masculina e feminina. E a PODE, além de te vestir, veste várias outras personalidades. Quer dizer, tem um material muito bom, reconhecido, né, Jean? É, na verdade, o que acontece? Eles têm essa preocupação, né, de buscarem não só peças exclusivas, como vestir grandes nomes daqui. Um dos nomes, né, que é o marketing da loja, a nossa querida Júlio Malveira, que é uma modelo lindíssima que tem na cidade de Manaus. E também o nosso querido Carlos, que é o Mister, um dos nomes mais bonitos que representa a cidade de Manaus. Você que tá aí do outro lado, a gente já preparou uma coisa pra você aí, que, claro, o Jean não só dá dicas, mas ele mostra pra você como é possível andar bem vestido, andar na moda, né, Jean? Sim, e eles tiveram... a gente separou algumas peças daqui da loja, são peças exclusivas. E aí vocês vão conferir agora a imagem deles aqui. Vocês conferiram aí, gente, com as imagens passadas, tá, o desfile do nosso divo e da nossa diva daqui da Bódio. E agora nós vamos chamar ele, que é o Carlos Santana, que é o nosso Mister Tour Amazonas, pra um desfile impecável. Vocês estão percebendo, gente, dá só uma olhadinha nesse diz maravilhoso, tá, que é o diz bem moderno que você encontra aqui na Bódio, tá, esse detalhe rasgado nas coxas que tá bem alta, que às vezes o homem tem uma certa preocupação de estar tão moderno, entendeu? Então hoje em dia, ele precisa, o homem na vaidade masculina, ele precisa estar moderno. Dá só um close nessa camisa maravilhosa, em exclusividade da Bódio, tá, gente? Então, são peças únicas que vocês encontram aqui na loja, vocês vão poder aqui conferir em outras cores, tá, não só o diz, também em outras cores. E vocês vão poder aqui ver de perto a nossa nova coleção que a Bódio traz com grande responsabilidade pra todo o estelar do Amazonas, tá, e lembrando... O tecido é bem leve também dessa camisa, né, quem tem a preocupação de andar no calor, essa camisa é bem tranquila em relação ao clima aqui, né? Ele é um tecido leve, ele adora bastante perfume, adere bastante perfume, então, aquele homem moderno, né, que passa aquele perfume, quer ir nos lugares que ele vai, der aquele conforto pra ele, então vocês só vão encontrar aqui na Bódio onde a gente... A gente preparou também um look especialmente pra mulherada, que quer, né, andar nesse clima de Manaus, que sabe que quer andar bonita e não quer sofrer de calor, gente, porque não é fácil, né, Jean? E a gente já preparou também um look, digamos assim, verão, eu tô certa? Um look verão, um look bem moderno, nós vamos chamar ela a nossa diva maravilhosa, que é a Juliana Malveira, tá? Hoje ela tá com um look dia maravilhoso, um mini short jeans, tá? Você pode perceber, gente, a estrutura do jeans maravilhoso que ela tá usando. É um short e na frente tem esse acampamento como se fosse uma saia. Ela vira de costa, é um short, ela vira de frente, é uma saia, então ele é um short saia, tá? Em exclusividade e perfeição que você só encontra aqui na Bódio. Então tá aí, é, esse foi só um pouquinho do que a Bódio diz tem pra você aí de casa, os detalhes, né, o segmento da loja, a forma de pagamento, né, e tudo que eles trabalham, vocês vão conferir aí no palco do programa Agora, no quadro. Agora, Tô Chique, Márcia, é com você. Muito obrigada, Priscila. E eu achei muito interessante o que você falou que o perfume adere na camisa, né? Sim, as camisas, elas são confeccionadas com tecido especial, então eles aderem o perfume, gente, você pode passar perfume que ele não sai, tá? Então, o homem que às vezes vai pra um evento, passa perfume, quando já vê na camisa não tem, então, isso é uma coisa que me encantou bastante, justamente por isso hoje a Pódio, ela me veste. Juliana, vem pra cá, Juliana. Pode desfilar aí um pouquinho antes. Aí, 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 isso, olha só. É uma macaquinha, tá? Que eu tô vendo o zíper aqui atrás, olha só, gente. Que roupa linda, né? Quem compra na Pódio fica também com esse corpo, tá? Fica aqui pra mim, Ju, por favor. Fica aqui no meio. Já vem completa, né, Márcia? Já, já vem assim, gente. Inclusive, eu tô saindo daqui e vou direto pra lá. Ju é proprietária da loja também, né, Ju? Boa tarde. Bom, eu sou a noiva do dono naquela... É, é proprietária. Nossa, 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 representante. Nossa, representante. Fala aqui no microfone, por favor, aqui, só um pouquinho. Eu sou representante hoje aqui e eu tô muito feliz de estar, de ser representante da Pódio hoje, porque a Pódio hoje ela gera muito lucro pra várias famílias de Manaus, então eu sou muito feliz de estar representando a Pódio hoje aqui. Muito show. E a gente tem moda masculina, que é o que a gente queria bater hoje, né, aqui no nosso Agora Tô Chique, né? Vamos pedir pro Michel entrar. Michel Almeida, nosso modelo hoje. E Jean já explica aqui o look do Michel. Hoje ele tá com... Olha só o detalhe da camisa. Eu tava até conversando com o Márcio, que é o proprietário, e dizendo pra ele que é incrível essa nova coleção que ele traz. Traz peças exclusivas, com detalhes únicos que você não encontra, tá? Então uma combinação. Olha esse detalhe da manga. Adorei essa blusa, porque nude. Tá lindíssimo. Essa calça jeans, tá gente, vocês também encontram em outras cores, outros modelos de lá na Pódio, então a Pódio ela tem essa grande responsabilidade de buscar a tendência do que traz a moda masculina, então lá vocês encontram variedades. Michel tem outra roupa pra trocar, Michel? Então pode ir lá trocar enquanto eu converso aqui com a Juliana. Ju, vocês estão me vendendo atacado, né? É, atacado pra quem é lojista e pra quem é consultor autônomo. Pra quem vai atacar. Aquela mulher que quer no final do ano, né? O revendedor que quer multiplicar sua renda, quer ter o dinheiro gasto, né? Então eles têm, na verdade, essa facilidade de ir lá na loja pra revenda. E a Ju pode explicar um pouco melhor pra gente, né? Como que funciona, Ju? Então, a gente, você pode fazer o pré-cadastro com a gente via WhatsApp, manda seus dados e também pode ir diretamente lá na loja, gente. O mínimo de peças é 12 peças e você pode estar lá com a gente adquirindo essas peças e é isso. Mínimo de 12 peças pra quem tá na loja, pra quem tem uma loja e pra quem também tem essa comodidade que tem muita gente que gosta, que não prefere não ter loja e prefere ir levar as compras até as clientes. A maior venda, na verdade, é a venda atacada, não é isso? É, a gente só vende atacado mesmo pra essas pessoas que são consultores e revendem a pódia. Antes de eu vestir a pódia, mas eu tô até uma história antes de eu vestir a pódia, eu, na verdade, via bastante, entendeu? Que a pódia, ela tem essa... O que me encantou, na verdade, é isso. Ela trazer essa responsabilidade, buscar aquilo que é moderno e dar mais eu, né? Que eu, hoje, trabalho na moda, represento a moda. Então, assim, foi uma responsabilidade grande quando eu tive que fechar essa parceria hoje com a pódia. Então, como eu costumo dizer, lá não, lá vocês têm não só aquelas peças que acabe o homem de ir lá vestir. E lá vocês vão ter dicas, tem aquela preparação. Então, só vocês conferirem de pé. Telefone pra contato, Ju. O telefone pra contato é 981-60-0152. E tem também... E vocês podem estar seguindo a gente também nas redes sociais, tá, gente? Tem Facebook, tem Instagram. Lá também tem todas as dicas. Tem nosso site, que é o podiundins.com. O Instagram da loja é podiundins? É, podiundins. Podiundins, tá aí. Arroba podiundins, que é o Instagram da loja podi, que fica lá na Rua Barbosa, né? Isso, na Rua Barbosa, número 55, em frente ao SPC, gente. Não tem errada. Não tem. Em frente ao SPC. Em frente ao SPC. Tu vai lá. Já foi lá, Márcia. Vem, já fui lá no SPC. Já. Quem nunca foi ao SPC, quer tirar pra... Você vai lá pra SPC, você confere que teu nome não está negativado, já atravessa a rua e vai lá na pódio. Isso. Já adquire as peças aí pra revender. Vocês fazem consulta ao SPC? Não. Não. É só atravessar a rua, né? Olha, tem um pessoal querendo comprar ali, eu quero saber aqui se o nome dele está aqui, né? Não, não fazemos consulta. É só ir lá. Então, gente, aproveita que esse fim de ano tem muita, vai chegar muita novidade, gente. Então, já aproveita pra ir lá e adquirir suas peças. Lá vem, Michel. Vender e ganhar aí muito dinheiro. Vem cá, Michel. Eita, fica aqui do meu lado, Michel. Michel que está com uma roupa mais despojada, né? O Michel está com uma despojada. A gente tem que ir embora. Obrigada, Ju. Obrigada, Jean. Eu que agradeço. Obrigada, pode. Obrigada, Michel. A gente encerra aqui pela TV, mas a gente vai continuar ouvindo pelo Facebook. Beijo, gente. Fica ligado pelo Facebook pra gente. Obrigado sempre pelo carinho, gente. Fica tudo aqui pra ficar ligadinho. Mas a gente continua ligado aqui no nosso Facebook. E a gente estava falando de Jean. Não, moda masculina do Michel. Que o Michel acabou de chegar. Michel, vai desfilar agora aqui pra gente poder mostrar. É uma roupa mais despojada, né? Uma camiseta polo. Sim, é o que eu costumo dizer, né? Essa moda é a moda que o homem pode, de repente, usar de dia. Pode usar de noite. É uma bermuda combinando com uma camiseta polo. Que a pódia, ela traz isso, entendeu? Ela traz essa moda em combinação. Então, assim, às vezes o homem não gosta. Ah, eu não quero nada tão chamativo. Então, a pódia, ela tem essa responsabilidade de buscar o natural, o neutro. Churrasco, uma feijoada, né? O homem estiloso, né? Quem usa pódium jeans é o homem estiloso. É o que eu costumo dizer. A gente tem diversos acessórios, gente. É como pulseira de couro. A pulseira que o Jean mostrou, né? Isso. O cordão. Carteira também. Pra um homem que gosta de guardar suas pertenças, a gente tem carteira também. Tudo de couro. Tudo personalizado. Fica aqui do meu lado, Michel. Então, a pódium jeans... Os bonés são bem lindos, né, Ju? Isso, temos os bonés. A pódium jeans aí vem trazendo um cartel de muitos acessórios bacanas, assim, pro homem moderno. Obrigada, Ju. Obrigada. Você que tem do outro lado, tá acompanhando o endereço da pódium, telefone, Instagram, tudo aí na tela. E principalmente... Segue as redes sociais, viu? Pódium jeans, que lá vocês vão conferir todas as novidades que eles sempre estão postando. Todos os dias, as novidades que chegam na loja. E aproveita pra ganhar uma renda extra no fim do ano. Obrigada, Ju. Esse é o momento. Obrigada, Michel. Obrigada, Jeanzinho. Eu te agradeço. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais programa com a Mariana Rocha. Eu tô de folga e na sexta-feira a gente volta comigo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.